Música Olá, está entrando no ar o programa Conheça Santa Catarina e nós estamos mais uma vez na cidade de Pomerode com esta forte presença germânica estamos aqui nesta cidade rica em gastronomia com as construções, com as paisagens exuberantes a cidade mais alemã do Brasil aqui nós estamos nos sentindo como num pedacinho da Europa ficamos muito felizes de estar aqui na cidade de Pomerode com o programa Conheça Santa Catarina e hoje nós estamos aqui na ACIP Associação Comercial e Industrial de Pomerode eu tenho a satisfação de ter aqui ao meu lado o Peter ele que é presidente aqui da associação o Peter Volkmann presidente da Associação Comercial e Industrial de Pomerode Peter, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa falar um pouquinho a respeito dessa entidade há quanto tempo já está aqui atuando? é uma entidade que já tem aí algumas décadas já de atividades presentes na comunidade de Pomerode é isso? sim, bom dia a todos realmente a ACIP já está presente no município de Pomerode há 37 anos foi fundada em 16 de outubro de 79 e vem atuando aí para defender os direitos das empresas os pleitos que as empresas têm em diversas esferas tanto municipal, estadual a gente busca se engajar em diversas atividades para poder desenvolver as empresas e poder perpetuar esse trabalho aí de todo mundo Peter, que tipo de serviços e atividades que hoje estão sendo envolvidos aqui pela entidade em favor do pessoal que atua no comércio e na indústria aqui da cidade? bom, a ACIP oferece diversas soluções diversas soluções para as empresas a gente tem a certificação digital nós temos o XML nós temos o SCPC para fazer consultas de cadastros nós oferecemos cartões de convênio, o Utilcard em diversas esferas também, o alimentação, o combustível diversos benefícios nós fizemos parcerias com o SEBRAE com treinamentos, desenvolvimento com algumas outras instituições como o SESI também é grande parceiro nosso SENAC então a gente busca dar palestras desenvolver alguns programas para poder capacitar os funcionários das empresas também oferecer soluções conjuntas para que essas empresas possam se desenvolver com mais velocidade bom, dá para dizer então que a missão é preparar essa mão de obra que está saindo de repente aí do ensino médio da faculdade e já se preparando para trabalhar sim, também é uma das missões não exclusivamente, mas também é uma das missões a gente poder oferecer uma capacitação para essas empresas até com um custo bastante reduzido que com essas parcerias com o SESI, SENAC que a gente faz a gente consegue trazer programas de capacitação a um preço bastante atrativo para as empresas certo, algum tipo agora de serviço que esteja sendo desenvolvido algum projeto, algum seminário, palestra, algum curso bom, um dos nossos seminários que nós estamos tentando fomentar novamente em Pomerode é o Empretec agora que a gente vai ter uma reunião dia 18 para poder explicar como funciona o programa é um programa em parceria do SENAI é um modelo desenvolvido pela ONU e nós estamos trazendo para Pomerode de novo, acho que será a quarta vez que vai ser aplicado aqui é um programa um pouco mais específico um pouco mais detalhado então não é um programa que a gente consegue fazer corriqueiramente mas a gente está lutando para conseguir trazer o Empretec novamente a Pomerode nós estamos buscando fazer um feirão de imposto agora que é uma grande atividade interessante que é para conscientizar a população porque o empresário sabe o imposto que paga mas a população nem sempre tem noção de que no cafezinho que a gente toma, no leite que a gente compra a quantidade de imposto que existe nisso então os nossos núcleos, que a gente tem núcleo de RH núcleo de imobiliário, núcleo de jovem, de empresário o núcleo jovem, nesse caso, está fomentando agora o feirão do imposto que é mais um evento para conscientizar a população da quantidade, da carga tributária que nós viemos pagando no nosso país e esse é o papel da ACIP é orientar, é desenvolver, é informar e trazer soluções práticas mesmo para que as pessoas possam se desenvolver e desenvolver seus negócios hoje quantos sócios tem aqui a associação? então, Pomerode tem um índice bastante interessante Pomerode tem aproximadamente 20% das empresas participantes da associação isso a um nível de associação é muita coisa claro que nós gostaríamos de mais de 50% com mais associados o fortalecimento é muito maior mas nós temos hoje 370 associados dentro do nosso município e percentualmente Pomerode é uma das cidades do Vale Itajaí que tem o maior índice de participação dos empresariados bom, e quem está nos assistindo agora e que queira se associar como é que faz? bom, basta ter um CNPJ em Pomerode e basta procurar a Suzane ou a Shirley aqui na ACIP para poder fazer sua associação e poder conhecer também todas as soluções da nossa associação obrigado Peter que agradeço o Peter Volkmann que é aqui da Associação Comercial e Industrial de Pomerode nós vamos agora conhecer a pousada Pomerode vamos dar uma chegadinha até lá para você saber o conforto que você encontra aqui nessa cidade do Vale Europeu e o programa Conheça Santa Catarina veio até a pousada Pomerode e eu estou aqui ao lado da Rosita Rosita, nós vamos para conhecer a pousada Oi Jorge, sejam bem-vindos a pousada já existe há dois anos recebemos muitos turistas já nesses dois anos e recebemos vocês também para apresentar a pousada vamos conhecê-la? vamos conhecê-la vamos lá então um local tranquilo e aconchegante aguarda você no Vale Europeu a pousada Pomerode surgiu de uma ideia de proporcionar conforto e segurança para quem está em Pomerode a trabalho em férias ou como turista quartos com sistema climatizado camas box, wi-fi e aquele ambiente especial que você merece a pousada Pomerode tem a satisfação de oferecer também um super café da manhã e o carinho de um atendimento familiar pousada Pomerode tradição e alegria em bem servir vamos fazer um breve intervalo a gente volta em seguidinha com a sequência do programa Conheça Santa Catarina aqui pela Record News Olá você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade? nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso qualidade criatividade equipe qualificada seus clientes vão ficar impactados com a sua marca soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência evidência vídeo produtora soluções de sucesso para a sua empresa e agora nós estamos aqui numa loja que faz troca de óleo para lhe mostrar um produto que está revolucionando o mercado eu estou falando do H7 o H7 desengraxante é um produto que faz limpeza pesada esse piso está sujo com graxa, com óleo uma limpeza difícil de ser feita joga um pouquinho do produto dá uma esfregadinha e olha só o resultado passou um paninho e o piso está muito limpo na sua casa você pode limpar o micro-ondas o forno elétrico as churrasqueiras o produto vai facilitar a sua vida e você que tem o seu comércio quer ter o H7 para disponibilizar aos seus clientes você pode ligar no telefone 41-2109-8012 41-2109-8012 H7 desengraxante esse é o produto sua empresa em dia esta é a meta da equipe da Germânia Organização Contável profissionais dedicados atuam na área há longos anos colocando suas experiências a serviço dos pomerodenses calcados na fidelidade acompanhando a evolução da legislação os técnicos da empresa estão sempre ao dispor de seus clientes garantindo a atuação e o desenvolvimento comercial e empresarial Germânia Organização Contável novas ideias um novo tempo há quase 30 anos atuando na área de produtos têxteis a Damini Elásticos é destaque no cenário nacional a mais diversificada linha de produtos do básico com cordão moletom até a mais moderna linha lingerie personalizados e estampados você encontra na marca Damini com fábrica em pomerode a empresa prima pela qualidade e pontualidade na entrega de seus produtos Damini Elásticos a certeza de um produto de qualidade desfrute de um ambiente agradável e acolhedor quando estiver em pomerode a pousada Lena Rosa oferece um serviço de ótima qualidade no centro da cidade um amplo jardim a vista para o lago uma piscina climatizada e o atendimento nota 10 da equipe Lena Rosa quartos estándar com cama de casal ou duas de solteiros quarto triplo estándar e a suíte com banheira de hidromassagem e para começar bem o dia um gostoso e delicioso café da manhã programe seus passeios a pé estando hospedado na pousada Lena Rosa na cidade de pomerode com o restaurante delivery o Haku Sushi está presente na rica gastronomia do Vale Europeu no Temaki Hot Sushi você tem muito mais recheio e ele oferece muito mais sabor sushi, temaki e sashimi são especialidades da culinária japonesa com um toque especial do Haku Sushi em pomerode um prato gostoso e cheio de benefícios para a sua saúde com zero de fritura ômega 3 algas e frutas você encontra no Haku Sushi restaurante e delivery em pomerode atendendo das 17 às 23 horas inclusive domingos e feriados e estamos aqui então na panificadora Ripão com a Lizete Rip ô Lizete 57 anos no mercado 57 anos de muita batalha bastante qualidade nos produtos sempre atendendo bem os nossos clientes e sempre esperando assim com que mais gente venha e visite a nossa padaria bom e aqui não poderia ser diferente estamos na pequena Alemanha nesta cidade mais alemã do Brasil e temos aqui o Hering Sprott é isso? isso Hering Sprott é o famoso pão com sardinha e ovo isso é uma tradicional da culinária alemã isso aí e aqui no local o pessoal está chegando para tomar um cafezinho para comer um salgado um doce que está sempre à disposição sim sempre bastante salgados bastante variedade bastante tortinhas bastante bolos e outros doces que a gente que fabricamos aqui nós próprios Lizete além daqui da panificadora onde mais o pessoal encontra o produto da Ripão sim em alguns comércios só que daí é mais assim o pão francês pão grande e cucas e docinhos também e essa tua equipe maravilhosa aqui trabalhando bastante 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 focada na produção e a qualidade principalmente parabéns Lizete obrigada a Lizete Rip do sobrenome Rip vem então a panificadora Ripão aqui em Pomerode Santa Catarina venha deliciar-se com os petiscos lanches e pratos especiais como o Currywurst as salsichas brancas com molho apimentado um local privilegiado no centro de Pomerode oferece 90% de seus produtos embutidos queijos e outras delícias fabricados na cidade quatro tipos de chope produzidos em Pomerode além do chope convidado peça ao garçom o chope do dia há quatro anos no mercado o Currywurst também oferece sobremesas especiais como o Waffelstrudel a gastronomia alemã é a marca registrada da Currywurst de domingos às sextas-feiras a partir das 11 da manhã o endereço certo da comida caseira é no restaurante Fraudigmann com uma grande variedade de pratos servidos em um local devidamente preparado para manter a tradição da culinária alemã o Fraudigmann também oferece as melhores e mais saborosas sobremesas aos sábados espaço reservado para casamentos aniversários e outros eventos restaurante Fraudigmann o almoço típico colonial com uma nova coleção para esta estação a Olimpo Camisaria lança a moda pai e filho na fábrica o mais dedicado trabalho desde o modelo o corte a confecção até o acabamento com camisas para homens e mulheres atendendo a clientela mais exigente com 25 anos de tradição a Olimpo Camisaria amplia sua produção de 200 para 300 mil peças ano com foco em você no mundo real vista Olimpo seguindo a tradição de oferecer soluções em isolantes de qualidade a Germer oferece ao mercado nacional e internacional produtos com certificações de homologações exigidas neste segmento mantendo o compromisso com o meio ambiente a Germer é referência na fabricação dos isoladores de energia que são submetidos aos mais rigorosos testes próxima de seu cinquentenário a Germer tem orgulho de ser a única fábrica do sul do Brasil a disponibilizar isoladores de energia elétrica com qualidade ISO 9000 O programa Conheça Santa Catarina está no Vale Europeu estamos aqui na cidade onde tem um zoológico um dos maiores do Brasil dos mais antigos também estamos aqui com muitos imigrantes da Pomerânia vindos lá do norte da Alemanha estamos aqui numa cidade tão acolhedora nessa cidade que já destacamos tem duas escolas públicas duas escolas do município que ensinam bilíngue o português e o alemão crianças que começam no primeiro ano vão até o nono já se preparando também para falar com seus pais para se preparar para o mercado de trabalho enfim aqui se projeta o futuro através da cidade de Pomerode e no programa Conheça Santa Catarina eu recebo as presenças aqui das empresárias a Tatiane e a Josiane Degui são humanas são irmãs e que tem uma loja pequeninos localizada aqui na cidade de Pomerode e eu quero que a nossa amiga Tatiane fale um pouquinho a respeito da origem desta empresa desta loja que trata também daqueles que estão chegando quer dizer ainda nem vieram ao mundo e vocês já estão pensando naqueles que vão vir para Pomerode tudo bem Tatiana seja bem-vindo Olá tudo bem então a loja ela está no mercado há dois anos e nasceu da ideia assim de gostarmos muito de criança vocês tem o enxoval completo quer dizer a mamãe pode ir até lá vai encontrar tudo que você sim o enxoval completo desde bebê conforto carrinhos cercadinhos berços o enxoval da saída de maternidade até tamanho 4 nós atendemos até o tamanho 4 e também a moda gestante não esquecendo da mamãe no qual nós percebemos que havia uma baixa oferta no mercado quer dizer bom além de vocês terem esses produtos específicos para o bebezinho que vai chegar a mamãe vai encontrar lá também aquilo que ela precisa para receber o bebezinho exatamente a mamãe tem a parte dela específica para ela muito bom e a pequeninos ela tem uma atuação só aqui em Pomerode vocês tem mercado fora daqui tem público que vem buscar o produto aqui a loja hoje específica em Pomerode mas nós atendemos as cidades vizinhas como Blumenau Timbó Indaial Jaraguá atendemos já as cidades vizinhas certo já tem algum projeto para ampliar de repente uma nova unidade sim há planos para o futuro é por enquanto não dá para falar ainda é segredo com certeza é um projeto que tem aqui as manas a Tatiane e a Josiane que estão com a loja pequenininha localizada aqui na cidade de Pomerode portanto você que é mamãe ou futura mamãe e quer encontrar um produto de primeira qualidade com a marca que você procura referência em Pomerode pequeninos e como é que é se transformar na referência desses produtos aí personalizados nós ficamos muito agradecidos por essa preferência é muito gratificante ver a mamãe saindo da loja ver a gratidão dela ver a necessidade dela atendida maravilha obrigado a Tatiane e também a Josiane Degue aqui da Pequeninos na cidade de Pomerode nós vamos fazer um breve intervalo e seguidinha voltamos com o programa conheça Santa Catarina aqui na Record News Olá você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso qualidade criatividade equipe qualificada seus clientes vão ficar impactados com a sua marca soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência evidência videoprodutora soluções de sucesso para a sua empresa e o programa conheça Santa Catarina está aqui nesse hotel maravilhoso aqui em Pomerode e é claro eu quero que a Eliana Tzatzky vai apresentar para a gente aqui o hotel que está com vista para a montanha aliás esse é o nome do hotel em alemão eu quero que digas o nome em alemão para que as pessoas quando chegarem em Pomerode saibam onde é que estão chegando tudo bem Eliana? tudo joia hotel Berkley vista para a montanha em alemão porque é uma homenagem quando a gente construiu pelo panorama que a gente tem aqui que o hóspede visualiza todo dia a gente observa muita gente vindo de fora muito turista para conhecer esse local pelo aconchego pela tranquilidade as pessoas sentem como se estivesse em casa Eliana é e não só isso é uma hotelaria de qualidade a gente preza a hotelaria no padrão alemão em todos os detalhes no café da manhã os itens são preparados artesanalmente com receitas alemãs desde os pães geleias bolos cucas tudo é realmente fideligno como tem que ser e a gente preza durante o ano todo principalmente agora como na Páscoa as receitas as tradições alemãs pela origem da casa mesmo temos aqui uma farta gastronomia tem muita coisa boa aqui produtos inclusive feitos aqui tudo feito aqui no hotel o hóspede realmente ele faz um tour gastronômico já no café da manhã a gente preza realmente de manter a qualidade com produtos regionais e esses ambientes que a gente está vendo aí fala pra gente o pessoal que vem pra cá se hospeda nesse local aqui nos apartamentos chalés é o hotel ele busca realmente o padrão alemão nós somos o único hotel no Brasil com uma qualificação alemã e aí a gente procura realmente atender as necessidades especiais dos hóspedes que fogem um pouco da hotelaria padrão então nosso hotel está preparado por exemplo para receber um deficiente físico uma pessoa com alguma necessidade especial alimentar um cliente também de repente que esteja viajando com o seu cachorro de estimação então as nossas camareiras são preparadas para atender esse cliente da melhor maneira atendendo a necessidade dele voltando a falar desse café super especial com certeza tudo preparado na casa fresquinho tudo realmente trazendo qualidade aqui Helena obrigado imagina estão em casa convide o pessoal para vir para cá venham para Pomerode venham se sentir numa Alemanha brasileira aqui é tudo feito com muito carinho a cidade preza pela qualidade e pelas suas tradições aqui você realmente vive um pouco dessa cultura alemã quem chegar aqui venha para o hotel Bergblick com certeza aqui vai se sentir bem se você tem problema de não poder deixar o seu cachorro em casa traz junto vem passear em Pomerode Hotel Bergblick em Pomerode aqui na pequena Alemanha HC Brasil Texto Limitada há 31 anos no mercado localizada na região do Médio Vale do Itajaí na cidade de Itibó Santa Catarina possui amplas e modernas instalações industriais visando oferecer conforto e segurança aos seus colaboradores com capacidade produtiva de 100 mil peças a mês e certificação de qualidade confecciona os mais variados artigos de vestuário para grandes marcas nacionais através do sistema Private Label com controle eficaz e seguindo rígidos padrões de qualidade que também aplica em sua marca própria Mister Store Doces Carijós Uma empresa genuinamente catarinense com fabricação própria dos mais deliciosos doces Torrão de Amendoim Pé de Moleque e outras tantas gostosuras com uma linha de produção própria atuando há 36 anos no estado de Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul Os Doces Carijós tem lugar garantido na preferência de quem tem bom gosto Doces Carijós em Daial Santa Catarina A trabalho ou curtindo suas férias Ricardo Hotel é a melhor opção Suítes com TV ar-condicionado em um ambiente familiar para você se sentir à vontade O único com piscina em Daial O Ricardo Hotel conta com restaurante e estacionamento próprios para melhor lhe servir Ricardo Hotel A tranquilidade que você merece em Daial no coração do Vale Europeu em Santa Catarina O point do melhor café com aquela torta ou doce de sua preferência feito na hora é na Panificadora das Capitais Em moderno e amplo espaço você desfruta de um ambiente aconchegante com a maior e mais saborosa diversidade de bolos tortas doces salgados e com aquele atendimento que você merece Pães cucas e especialmente as iguarias da Alemanha estão esperando por você na Panificadora das Capitais Com fábrica em Indaial o Império da Coxinha espera por você na cidade de Timbó Sabores especiais com coxinhas coloridas feitas em óleo de algodão sem gordura deixando a coxinha mais saudável Trabalhando com franquia o Império da Coxinha já disponibiliza o seu produto em restaurantes e na rede de hotéis de várias cidades de Santa Catarina Prove e comprove e entre saúde e sabor escolha os dois porque coxinha todo mundo ama Na rota do ciclo turismo está o restaurante Choperia Tapioca No coração de Timbó você desfruta de um buffet com uma variedade de pratos típicos da região Além disso os clientes encontram a mais variada linha de cervejas artesanais no verdadeiro Vale das Cervejas Com ambientes climatizados você vai deliciar-se com a farta gastronomia degustar uma boa cerveja e receber o carinho do atendimento Restaurante Choperia Tapioca esperando por você em Timbó Santa Catarina Manobra Radical A marca catarinense especializada em moda jovem com fábrica própria Há 30 anos no mercado a família Masteloto tem orgulho de estar com sua linha de produtos em lojas multimarcas no Brasil e exterior Ainda oferece uma ampla e moderna loja para os seus clientes em Timbó Santa Catarina Confecções masculinas e femininas dos 8 aos 80 anos com a qualidade que você exige e com o produto que você merece Vista-se bem Vista Manobra Radical Renate Estética O equilíbrio perfeito entre saúde beleza e bem-estar Com experiência de 30 anos no ramo oferece os mais variados serviços com profissionais que vão cuidar da sua pele e do seu corpo Tratamento facial eliminando acnes e manchas buscando o rejuvenescimento da sua pele Para o corpo há mais nova tecnologia para garantir saúde e qualidade de vida Completa o serviço de massoterapia e acompanhamento nutricional Renate Estética Você de bem com a vida No centro da cidade uma loja com variedade de produtos espera por você A London Cell oferece uma diversidade de aparelhos celulares novos e usados além de acessórios como capas películas cartões de memória pendrives e muito mais A London Cell conta com uma equipe de técnicos especializados para garantir o conserto de seu aparelho Confie em quem entende do assunto Com mão de obra qualificada a London Cell garante o funcionamento do seu celular tablet e outros equipamentos eletrônicos London Cell Um passo a frente em tecnologia Dos mais finos cortes de carne a um buffet repleto de variedades com pratos quentes saladas e culinária japonesa estão ao seu dispor do restaurante Essência Gaúcha O bom atendimento nas opções Aquilo ou Rodízio em um ambiente agradável e familiar estão esperando por você em Pomerode Essência Gaúcha com buffet das 11h às 13h30 de terça a domingo e das 18h às 23h a la carte e com lanches especiais O som perfeito para o seu evento requer a mais nova linha de produtos fabricados pela Bombastic Caixas para áudio profissional e automotivo garantindo a qualidade do som e confirmando a tradição da Bombastic em 14 anos de mercado Com fábrica em Pomerode a cidade mais alemã do Brasil a empresa produz tampões e caixas acústicas de acordo com a sua necessidade garantindo a marca premiada nos talentos empreendedores Bombastic áudio e design de impacto O programa Conheça Santa Catarina aqui em Pomerode cidade que comemorou agora há poucos 58 anos tem 31.600 habitantes uma cidade pujante próspera que está desenvolvendo muito o seu comércio a sua indústria e nós estamos aqui dando destaque a esses empreendedores homens e mulheres que tem na veia a vontade de colocar um negócio próprio deixar de ser empregado deixar de ser assalariado e partir para o mundo dos negócios e é o caso aqui do Gilberto meu colega inclusive de rádio radialista Gilberto Jair Gonçalves de Lima ele que é ao lado da esposa Sibeli empreenderam desde 2015 já estão aqui com o Rancho Verde Petiscos e Eventos porque Rancho Verde hein Gilberto tudo bem meu colega seja bem-vindo aí tudo certo tudo certinho Bom Rancho Verde na verdade a gente estava procurando um nome para dar para o nosso estabelecimento e do nada meu filho foi quem veio com a ideia de Rancho Verde e pá gostamos ficou petiscos e lanche em geral petiscos e lanche em geral e a gente também atende para eventos a gente está sendo muito solicitado para eventos para casamentos aniversários batizado em geral todo tipo de festa mas você tem também o peixe que está em destaque lá no teu é a gente a gente procura aprimorar a gente procurou aprimorar mais o lado do peixe então estamos aí com 10 pratos de peixe no cardápio certo quais são os dias e horários de atendimento lá? a gente atende de quinta a domingo só à noite a partir das 6 horas da noite a princípio porque a gente está aí com um projeto projeto futuro de abrir uma pousada rural vamos começar já as construções nesse mês então aí provavelmente o horário também irá mudar certo bom aí já aprendendo para o lado do turismo quer dizer hoje tu tem a gastronomia como atração para o turista que vem para cá ou para o próprio residente aqui em Pomerote mas agora tu queres ampliar e aí então a questão da pousada como é que vai funcionar tu já tem espaço já tem o local definido já começou o projeto sim o projeto já está em andamento vamos começar agora o final que é a construção e a gente está com a gente está com uma ideia diferenciada de oferecer na pousada oferecer o almoço e a janta também incluso nas diárias que é bem raríssimo isso bom e lá nos teus eventos tu também usa o microfone como faz na rádio não, não, lá eu não uso lá eu sou garçom atendendo o pessoal eu atendo a galera muito bem ele é ao lado da Sibéria como disse a sua esposa lá no Rancho Verde Petiscos e Eventos obrigado Gilberto pela tua presença aqui no programa eu que agradeço estamos aí à disposição está aí o Gilberto Jair Gonçalves de Lima Rancho Verde Petiscos e Eventos aqui na cidade de Pomerode e o programa Conheça Santa Catarina vai ficando por aqui convidando você para ficar ligado na nossa programação e é claro no próximo domingo estaremos de volta aqui na Record Deus até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto